Porque agora, atenção pra essa história no bairro Japãozinho, Zona Norte, também aqui de Aracaju. Olha, é difícil até de entender. A mulher briga com o marido, vai até a casa do vizinho, onde beberam, e o pior acontece. Ela acaba agredida com 18 pontos na cabeça. Ela relata que não lembra como é que tudo aconteceu. O fato é que tem uma mulher com 18 pontos na cabeça. Como é essa história? Douglas Magalhães. Olha, eu tô aqui com a senhora, ela não quer se identificar por motivos óbvios. No dia 6 de novembro, ela foi na casa de um amigo, um colega, a pessoa que ela conhecia, tomar umas cervejas. E dessa cerveja, ela foi agredida, não sabe por quem, ela estava desmaiada dentro da casa. Como tudo aconteceu? No dia 6 de novembro, eu estava bebendo, e aconteceu esse fato, né? Que eu estava desmaiada na casa dele, a polícia chegou lá, não prendeu ele, entendeu? E eu fui parar no Uzi. No dia 6 de novembro, eu me acordei, já umas 11 horas da manhã no Uzi. E a polícia não levou ele preso, e ele está impune. Ele disse, entendeu? Que foi uma moça, a moça disse que foi ele. E o caso tá aí. Só querem ouvir meu marido, pra depois ouvirem ele, pra depois ouvir ela. Você é casada? Sou casada há 14 anos. O que você foi fazer na casa dele? Eu tive uma desavista com meu esposo e fui tomar uma cervejinha num barzinho, aí nisso eu encontrei ele. E ele me chamou, a gente bebemos uma latinha, e depois eu não vi mais nada. Ele é casado também? Não, ele tem um relacionamento. Ele tem um relacionamento. E essa mulher estava lá na casa? Não, essa moça estava num barzinho lá. Fala num barzinho? Com frente à casa dele. Você se lembra do momento que você chegou à casa dele? Me lembro. Me lembro de tudo. Mas depois eu não me lembro de mais nada. Quando eu entrei na casa dele, eu não me lembro de mais nada. Eu vim me acordar, já no uso, 11 horas da manhã. Eu tenho vídeo e tudo. Eu na casa dele, eu desmaiada. E a polícia não levou ele preso, não. E até agora ele está impune. E ele disse que foi ela, ela disse que foi ele. Aí tá aí, desse jeito. Você não viu quem foi? Não vi quem foi. Você tá com um talho na testa. Quantos pontos levou aí? 18 pontos na testa e 10 no dedo. Uma cacetada. Eu não sei dizer o que foi. Sabe o que foi? Não. Não viu nada? Não vi nada. Bebeu alguma coisa, tomou alguma coisa? Bebi. Bebi cerveja. Colocaram alguma coisa dentro? Eu acho que sim. Você costuma tomar cerveja e ficar assim? Não. Não costumo beber cerveja e ficar assim, não. Nunca. Então você acha que colocaram alguma coisa? Colocaram, com certeza. Você dormiu pesado? Você acordou na... Só me acordei no 11. Ia dar 11 horas da manhã. Toda amarrada, a cabeça doendo. Minha mãe lá, minha irmã, minha filha. E eu quero justiça, entendeu? Porque quem fez isso comigo não pode ficar assim, não. Eu tenho que pagar. Você foi pra delegacia? Depois de um mês. Depois de um mês você foi? Eu fiquei sete dias internada. Quantos dias? Sete dias. Sete dias internada. Depois de um mês você foi pra delegacia? Foi. E lá não chegou policial nenhum pra fazer corpo de alito, nem me levou na delegacia nem nada. Só fui pra delegacia e depois eu saí de alta. Hoje veio pro UML? Foi. Fazer o corpo de alito. Vai levar o caso adiante? Vou levar, com certeza. Já reatou com o marido? Já. Já voltou pro marido? Já. E o que é que o seu marido diz disso? Que não é pra eu deixar pra lá, né? Pra eu botar adiante. Seu marido quer que você deixe pra lá? Não. Ele quer que eu continue adiante. E eu vou continuar. Porque se eu tivesse morrido, com quem ia ficar meus filhos? E que bairro aconteceu isso? Japãozinho. O Japãozinho. Lá que você mora? É lá que eu resido há 14 anos. Eu sei que o Douglas Magalhães assiste aqui nosso programa. Ele faz o trabalho brilhante dele, sempre ao vivo, com o Cláudio Luiz, no Tolerância Zero. Junto com o Coronel Yunis também. E a gente quer também continuar acompanhando esse caso. Eu sei que vocês estão acompanhando também no Tolerância Zero, mas aqui a gente segue nessa parceria. A gente... Isso aí é o cúmulo do absurdo. Não quero saber se bebeu, se não bebeu. Fato é, uma pessoa levou 18 pontos na cabeça. Alguém precisa se responsabilizar por isso. Alguém precisa responder por isso. Quer dizer, se você beber, lhe dá o direito a outra pessoa lhe agredir? Se você bebe, outra coisa. Nem está aí garantido de que não foi colocado nada na bebida dela, para que ela ficasse inconsciente. É muita história aí. Essa história precisa ser investigada, ser apurada devidamente, para entender o que aconteceu. A mulher ficou, o quê? 15 dias, que ela disse, internada no Uzi? Com 18 pontos na cabeça? Não pode beber agora? Ah, porque se beber, ficou inconsciente, a gente vai arrebentar? Não é assim não, meu amigo. Que história é essa? A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, Douglas? Sei que você assiste a gente aqui. Se quiser qualquer apoio, qualquer ajuda nesse sentido da investigação, pode contar com a gente aqui. Vamos continuar em contato com essa mulher, com essa vítima, porque a gente quer entender o que aconteceu e o responsável precisa responder pelo que fez.